Vamos falar com o Rui Almeida, treinador da equipa do Castro Dair. Das poucas vezes que o Castro Dair tem jogada de manhã, normalmente consegue resultados robustos. Hoje, dois gols madrugadores acabaram por estabilizar a equipa, num jogo que até foi agradável, pelo menos muito mais agradável do que aquele de quinta-feira passada, e acaba por conseguir um resultado robusto e a vitória, que era o que mais interessava, se calhar, para a equipa do Castro Dair. Sim, sabíamos que esse foi um jogo difícil, que o Sernancelha é uma equipa bastante organizada e melhorou muito desde a entrada do Totá. Tem feito excelente resultado, sabíamos que não ia ser um jogo fácil e tínhamos vindo uma derrota de 4-1 em parada. Psicologicamente era normal que os jogadores não entrassem um pouco ansiosos neste jogo. Conseguimos fazer dois golos, um golo cedo, isto deu alguma tranquilidade. Fizemos logo o segundo golo, deu alguma tranquilidade à minha equipa e depois foi gerir o jogo. Chegámos ao intervalo, corrigimos uma outra situação onde podíamos também melhorar. Conseguimos fazer mais dois golos. Acho que foi um resultado, se calhar, até porque, por as situações de golo criadas, acho que é um resultado justo e acho que a vitória não tem qualquer tipo de constatação que é uma vitória justa. O que é que pode explicar uma diferença tão grande em tão poucos dias? O que eu posso explicar, numa diferença de tão poucos dias como dizia bem, acho que foi o que a gente falou no domingo. Acho que não abordámos o jogo da melhor forma e continuo a dizer e acho que não conseguimos, não saímos do campo digno, não fomos dignos naquele jogo do parada. Não conseguimos ser uma equipa agressiva, não conseguimos ser uma equipa organizada, porque esta equipa, quando é uma equipa organizada, tem qualidade, joga, faz golos. Quando é uma equipa desorganizada, em campo, é uma equipa vulgar. Tem consciência também que as vozes, as más línguas, vão acabar por ouvir dizer, ah, se calhar o Castordário fez o favor ao parada, etc., mas não acredito que o Mestre acredite nisso ou que isso sequer tenha acontecido. Olha, eu disse-lhe isso na rádio na quinta-feira passada. Eu sou profissional, gosto de ser profissional nas coisas onde estou. A gente está no futebol conforme está na vida, pelo menos eu sou assim. E não acredito que isso, nem quero acreditar que isso tenha acontecido. Apenas na quinta-feira não gostei minimamente, e falei hoje com os jogadores, não gostei minimamente do que se passou em campo, porque quem viu o jogo até podia ter passado essa ideia, e não gostei minimamente do que se passou, porque penso que se nós em parada conseguíssemos ser a equipa que fomos aqui hoje, não tínhamos perdido o jogo. E foi isso que eu disse ainda agora aos meus jogadores, e volto a dizer, não gostei minimamente, sabíamos que hoje era um jogo que tínhamos que limpar a imagem de quinta-feira passada, conseguimos fazê-lo, conseguimos uma vitória, dou os parabéns aos jogadores hoje, porque hoje conseguiram ser uma equipa. E quando conseguem ser uma equipa, conseguem ganhar. Quando não o conseguem ser, ou quando falta alguma coisa como faltou em parada, somos uma equipa vulgar. Tenho comigo o ministro Totá, não seria de certeza este resultado estaria à espera. Acaba por sofrer dois golos relativamente cedo no jogo, e sem que a partida tivesse tido grande predominância. A partir daí depois foi um festival de algumas coisas meio estranhas que não tiveram nada a ver com o futebol. Sim, olha, deixo-me dizer-lhe que o Sornancelho quando perde, perde em grande. Nós nesta segunda volta temos apenas três derrotas, e todas elas pelo mesmo resultado, 4-0. Fizemos uma segunda volta muito forte. Somos a quinta equipa em termos pontuais na segunda volta. E quando à décima jornada peguei nesta equipa, toda a gente dizia que o Sornancelho já tinha sido visão, o Sornancelho tinha cinco pontos. Temos 32 pontos, temos o nosso objetivo concretizado, mais do que concretizado. Acho que ninguém acreditava, a não ser este grupo de trabalho, com imensas dificuldades que nós temos. Mas conseguimos dar a volta e com muito sacrifício atingimos aquilo que eram os objetivos que estavam muito longínquos na altura e que ninguém pensava que poderíamos conseguir, mas conseguimos. Em relação ao jogo de hoje, a realidade é essa. Foram dois golos muito maduradores. Foi um jogo equilibrado na primeira parte. A seguir ao segundo golo nós tivemos mais posse de bola, tivemos várias oportunidades para marcar. Depois aconteceram coisas que realmente não têm nada a ver com o futebol, infelizmente. E depois o Castordaire, com o jogo partido, podia ter feito mais três, quatro golos, que não era de espantar, mas numa altura em que o cansaço também, o sol e essas contingências que aconteceram durante o jogo fizeram com que o jogo se tornasse tudo menos futebol. E o jogo ficou muito partido e então depois não houve futebol. Acho que foi uma boa primeira parte. Uma primeira parte bem conseguida de ambas as equipas. O resultado era um bocado injusto. Nós tivemos três oportunidades de golo na primeira parte. E o Castordaire, a realidade é que foi três vezes à nossa baliza, marcou dois golos e podia ter marcado uma terceira. Na primeira parte, saldou-se pela eficácia. Na segunda parte, não. Jogadores cansados de ambas as partes, jogo muito partido. E de futebol houve pouco. E pronto. O que conta é que faltam dois jogos. Vamos tentar acabar com dignidade. Já me respondeu parcialmente à pergunta que eu iria fazer agora a Ciro. A última vez que falei consigo, ainda estava no São Pedroense. Acabou por sair da forma como saiu. E a pergunta que eu iria fazer é exatamente nesse sentido. É bom pegar uma equipa que está no fundo da tabela e mostrar que realmente temos capacidade e qualidade para trabalhar e tirar o disto de onde estava quando já ninguém acreditava. Penso que nesta altura se deve sentir também, para além dos jogadores, algum orgulho pessoal. Não por uma espécie de revanche, por ter sido mandado embora de algum lado ou ter saído de algum lado, mas sim porque vê que tinha capacidade e que se calhar até se tivesse ficado noutros sítios não teria feito o pior. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa e as pessoas vão me chamar malucas, mas eu estou no futebol de uma maneira diferente e eu sou como sou e tenho 47 anos e não é agora que vou mudar. Houve um treinador que esta semana, na abordagem a este jogo, disse que o Sornancelho estava melhor porque se tinha reforçado com três bons jogadores. Eu vou lhe ser muito sincero, o Sornancelho está melhor porque teve um grande reforço. Foi o treinador à 9ª jornada, à caminha da 10ª jornada. Esse foi o principal reforço deste Sornancelho. Foi a competência, foi a qualidade do treinador, que depois, com o seu cunho pessoal, conseguiu equilibrar esta equipa. Claro que tivemos um reforço em dezembro e dois em fevereiro. Nós até fevereiro só tínhamos um reforço e saíram quatro jogadores da equipa. Nós temos menos jogadores do que o que tínhamos quando eu entrei lá para dentro. Agora, é desta dicotomia entre a entrada de um treinador novo, com a qualidade, e depois com o pencilar, a equipa, que fez com que esta equipa realmente fizesse 32 pontos. São muito pontos para uma equipa como esta. Eu vou lhe ser sincero. Eu julgo que foi a 5ª jornada que recebi o Sornancelho. E o meu presidente... Ganhámos ao Sornancelho, 2-0. E antes do jogo, o meu presidente estava muito preocupado, muito o meu amigo, o Virgílio. Muito preocupado. Oh, mister, nós podemos dizer. E no final do jogo, eu disse-lhe, olha, desce Fornelos, desce-nos para aí, desce Sornancelho. São as três equipas mais fracas deste campeonato. São as três equipas que estão completamente diferentes de tudo o resto. Poderá haver uma outra equipa que tenha alguma dificuldade. Mas não se preocupe, porque o São Poderense não desce. As três equipas que têm que descer, já lá estão. Fornelos, Nuspreira e Sornancelho. Ah, felizmente o Sornancelho está com 32 pontos. Estava em décimo ou décimo primeiro lugar. E fez mais pontos do que 10 equipas deste campeonato na 2ª volta. E se o fez, é porque há muito mérito de todos deste grupo de trabalho. E é claro que tenho pena de que a pessoa que fez com que eu me viesse embora, que é agora o atual treinador da São Poderense, que é o seu vice-presidente. Deve ser um sonho de criança, ele deve ter um problema qualquer, um reforço negativo desde criança, que queria ser treinador, agora está a conseguir-se. Mas pronto, ao meu presidente, antigo presidente, entre as minhas maiores felicidades, fico contente porque o São Poderense também se conseguiu safar, porque eu também fiz parte do início dessa equipa. E se o São Poderense descesse, eu seria uma dessas partes, não fui já aquilo que são as minhas responsabilidades. Agora, mostrei que aquele velho ditado popular que está em voga, que é um bom carpinteiro trabalha com qualquer ferramenta. E foi o que eu fiz. Eu trabalhei com uma ferramenta completamente diferente de outros treinadores. E muitos falam que não têm jogadores. Se eu vos dissesse que me têm saído os últimos 3 meses deste plantel, vocês não acreditavam. Desde não haver treinos, desde não haver massagista, desde o início do ano, desde não haver roupa para treinar, fizemos milagres.